Olá pessoal, seja bem vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdeci, então pessoal, hoje quero falar o significado rápido de você sonhar que fica doente ou você sonhar que está gripado, alguma coisa no seu sonho você se sente que você não está bem, você sente que as vezes você está doente ou você sente que você está passando mal, esse tipo de sonho é muito comum e na verdade ele é meio que psicológico, quando a pessoa sonha que está doente, de fato a pessoa está doente, eu toda vez que eu sonho que eu estou doente, de fato eu estou doente, às vezes eu acordo me sentindo mal, então todos os sonhos que envolvem, você sonha que está doente, sonha que está gripado, significa que você está doente ou vai vir ficar doente, mas muitas vezes é mensagem do nosso subconsciente que o seu organismo provavelmente já está ficando ruim, entendeu? Então você já está recebendo um alerta de que você vai vir ficar doente, na verdade quem sonha que está doente, na maioria da vez está doente, em algumas questões espirituais também sonhar que está doente pode indicar que a pessoa está com problemas espirituais, tá bom? Se você viu o significado para esse sonho em qualquer coisa, pode ser seus comentários, sua opinião e até o próximo vídeo. E aí